Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Léo Jorge Games e estamos aqui para mais um vídeo e logo no início desse vídeo eu já te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e se possível seja membro da nossa comunidade. E hoje galera, estamos aqui com mais um lançamento da LG. Vamos apresentar a Smart TV Kened AI 4K 90 TSA 2024. Essa Smart TV é um modelo de destaque da LG para 2024, trazendo um pacote completo de inovações tecnológicas que prometem transformar a maneira como você assiste TV. Combinando a impressionante tecnologia de display Kened, som imersivo e funcionalidades inteligentes, esta TV oferece uma experiência premium em entretenimento doméstico. Um dos diferenciais deste modelo é o uso da tecnologia mini LED, que melhora significativamente o contraste e a profundidade da imagem. Com uma quantidade maior de LEDs menores, a TV consegue controlar melhor as zonas de iluminação, proporcionando pretos mais profundos e brancos mais brilhantes, criando um efeito de profundidade que adiciona realismo às cenas. A Kened 90 TSA não se destaca apenas pela imagem, mas também pelo som. Com suporte a Dolby Atmos, a TV oferece uma experiência de áudio tridimensional que faz você se sentir no centro da ação. Seja assistindo a um filme ou jogando, o som vem de todas as direções, criando um ambiente somente sonoro imersivo. O AI Som de Pro é outro recurso que diferencia esta TV. Ele ajusta automaticamente as configurações de som com base no tipo de conteúdo que você está assistindo, garantindo que você sempre obtenha a melhor qualidade de áudio possível, independentemente do que estiver na tela. A inteligência artificial da LG e a interface WebOS são o coração das funcionalidades inteligentes desta TV. Com uma interface intuitiva e rápida, acessar seus aplicativos favoritos, transmitir conteúdo ou ajustar configurações é fácil e conveniente. A inteligência artificial também permite que a TV aprenda seus hábitos e preferências, oferecendo uma experiência personalizada. Com compatibilidade com o Google Assistente e Amazon Alexa, a Kened 90 TSA 2024 permite que você controle a TV usando comandos de voz. Mudar de canal, ajustar o volume ou procurar por filmes nunca foi tão fácil. Além disso, a TV pode se integrar ao ecossistema de sua casa inteligente, permitindo o controle de outros dispositivos conectados. A TV é capaz de reconhecer diferentes perfis de usuários e oferecer recomendações personalizadas com base nos hábitos de visualização de cada pessoa. Isso significa que cada membro da família pode ter uma experiência sob medida, com recomendações de conteúdo adaptadas ao seu gosto. No quesito conectividade e portas de entrada, a Kened 90 TSA está equipada com portas HDMI 2.1, que suportam alta taxa de atualização e recursos avançados como o iArc. Isso é garantia de ter melhor qualidade de som e imagem, especialmente ao conectar dispositivos como consoles de jogos ou sistemas de som de alta qualidade. Além das portas HDMI, a TV possui duas portas USB para conectar dispositivos de armazenamento externo, como pendrivers e HDs. A conectividade sem fio, incluindo o Wi-Fi Dual Band e Bluetooth, permite fácil integração com outros dispositivos e a transmissão de conteúdo diretamente do seu smartphone ou tablet. Os recursos para jogos? Os gamers vão adorar. Essa TV tem taxa de atualização de 120 Hz, que proporciona uma jogabilidade suave e sem lag. O tempo de resposta baixo garante que cada comando seja executado instantaneamente, proporcionando uma experiência de jogo altamente responsiva e envolvente. E para os entusiastas de jogos, a compatibilidade com o G-Sync e Freesync é um grande diferencial. Esses recursos garantem uma experiência de jogo mais fluida e agradável, mesmo em títulos com alta demanda gráfica. Então, concluindo, a Smart TV Kened AI 4K90TSA 2024 é um verdadeiro marco em termos de tecnologia e design. Com uma qualidade de imagem inigualável, som imersivo e uma série de recursos inteligentes, ela redefine o que significa assistir TV em casa. E se você está buscando o melhor em termos de entretenimento doméstico, eu vou deixar o link desta TV nos comentários e na descrição do vídeo. Ela é, sem dúvida, uma excelente escolha. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam desse novo lançamento premium da LG, a Kened 90TSA. Peço também que deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!